Lendas Episódio 47 – Tomé e a sua incredulidade Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva, hoje. Falaremos sobre um tema muito importante, Tomé e a sua incredulidade, veremos quem foi esse. Discípulo de Jesus, o que ele fez, o que ele disse, e o que podemos aprender com ele para a nossa vida cristã. Veremos como Tomé passou de um homem cheio de dúvidas e medos para um homem cheio de fé. E coragem, veremos como Tomé nos ensina a lidar com a nossa própria incredulidade e a crescer na confiança em Deus. Vocês sabem quem foi Tomé? Ele foi um dos doze apóstolos de Jesus, mas ficou conhecido por duvidar da ressurreição do Senhor. Ele disse que só acreditaria se visse as marcas dos pregos nas mãos e no lado de Jesus, mas vocês sabem por que ele duvidou. Será que ele era um homem de pouca fé, ou será que ele tinha motivos para desconfiar? Veremos o que a Bíblia nos conta sobre a história de Tomé, veremos como ele era um homem comum, como nós, que enfrentou dificuldades, desafios e crises na sua caminhada com Jesus, veremos. Como ele expressou as suas dúvidas, mas também como ele recebeu as respostas de Deus. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal. Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, isso. Me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar. Financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras. Pessoas, bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos, vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu ouro por vocês todos os dias. Então vamos lá, pastora. Veremos o que a Bíblia diz sobre Tomé e a sua incredulidade. A primeira vez que Tomé aparece na Bíblia é em João 11, 16, quando Jesus decide ir para Betânia. Onde seu amigo Lázaro havia morrido, os discípulos tentam dissuadir Jesus de ir, pois os judeus queriam matá-lo, mas Tomé diz, vamos também nós, para morrermos com ele, essa frase mostra que Tomé era corajoso e leal a Jesus, mas também pessimista e sem esperança, ele não entendia que Jesus tinha poder sobre a morte e que ele iria ressuscitar Lázaro para mostrar a glória de Deus, ele achava que ir para Betânia era uma missão suicida e que ele e os outros discípulos iriam morrer com Jesus, ele não tinha uma visão clara do plano de Deus e da sua soberania sobre todas as coisas. A segunda vez que Tomé aparece é em João 14, 5, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos e diz que vai preparar um lugar para eles na casa do Pai, ele diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, de ninguém vem ao Pai senão por mim, mas Tomé pergunta, Senhor, não sabemos para, onde vais, de como saber o caminho, essa pergunta mostra que Tomé era sincero e honesto em expressar as suas dúvidas, mas também ignorante e confuso sobre a identidade e a missão de Jesus, ele não entendia que Jesus era o Filho de Deus, que veio ao mundo para revelar o Pai e salvar os pecadores, ele não entendia que Jesus estava falando de uma realidade espiritual, e não de um lugar físico, ele não tinha uma compreensão profunda da pessoa e da obra de Cristo. A terceira vez que Tomé aparece é em João 20, 24 ao 29, quando Jesus ressuscita dos mortos e aparece aos seus discípulos, mas Tomé não estava com eles naquele momento, quando os outros discípulos lhe contam que viram o Senhor, ele diz, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei, essa declaração. Mostra que Tomé era cético e exigente em relação à fé, mas também curioso e interessado em ver. Jesus, ele não aceitava o testemunho dos seus amigos, mas queria ter uma prova pessoal da ressurreição de Jesus, ele não confiava na palavra de Deus, mas dependia da sua própria experiência. Sensorial, ele não tinha uma fé simples e pura, mas uma fé racional e condicionada. Oito dias depois, Jesus aparece novamente aos seus discípulos, desta vez com Tomé presente, ele. Diz a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, chega também a tua mão, e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente, e Tomé responde, Senhor meu, e Deus meu, essa resposta mostra. Que Tomé era humilde e arrependido diante da evidência da ressurreição de Jesus, mas também adorador. E confiante em reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Deus, ele não precisou tocar nas feridas de Jesus, mas bastou vê-lo para crer, ele não duvidou mais, mas declarou a sua fé com as palavras Mãe. Altas que um discípulo poderia dizer, ele não tinha mais uma fé cega e sem sentido, mas uma fé viva e transformadora. Jesus então diz a Tomé, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, essa. Frase mostra que Jesus elogia a fé de Tomé, mas também abençoa a fé de todos os que creram sem ver. Essa é uma lição para nós hoje, que vivemos pela fé e não pela vista, nós não vimos Jesus. Fisicamente, mas cremos nele pela palavra de Deus e pelo testemunho dos apóstolos, nós não tocamos. Nas suas feridas, mas sentimos o seu amor e o seu poder em nossas vidas, nós não temos uma fé. Baseada em evidências humanas, mas em revelações divinas. Então, pastora, o que podemos aprender com a história de Tomé e a sua incredulidade? Podemos aprender que Deus sabe das nossas dúvidas e não nos rejeita por causa delas, ele nos convida a buscá-lo com sinceridade e honestidade, ao ser fiel em se revelar a nós, ele não se ofende. Com as nossas perguntas, mas nos responde com paciência e graça, ele não nos abandona na nossa. Incredulidade, mas nos dá oportunidades de ver e crer, ele sabe que somos fracos. Na fé, mas ele é forte em nos sustentar. Podemos aprender que a fé não é uma questão de sentir ou ver, mas de confiar na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa fonte de verdade e de vida, e nela encontramos as evidências da ressurreição de Jesus e das suas promessas para nós, a Bíblia é a voz de Deus que fala ao nosso coração e nos convém-nos. Convence da sua realidade, a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. A Bíblia é o alimento para nossa alma e o remédio para as nossas feridas. Podemos aprender que a fé não é nada estático ou imutável, mas algo dinâmico e crescente, a fé. Um dom de Deus, mas também uma resposta nossa, precisamos exercitar a nossa fé, alimentá-la com a oração e o estudo bíblico e compartilhá-la com os outros, precisamos enfrentar as nossas dúvidas. Superar os nossos medos e seguir os passos de Jesus, precisamos renovar a nossa fé todos os dias. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, precisamos cultivar a nossa fé com cuidado e dedicação, ao ser o tesouro mais precioso que temos. Podemos aprender que a fé não é nada individual ou isolado, mas algo comunitário e integrado. Podemos aprender com Tomé que a comunidade de fé desempenha um papel crucial em nosso crescimento espiritual. Quando estamos rodeados por outros crentes, podemos compartilhar nossas dúvidas e incertezas, receber encorajamento e apoio mútuo, e fortalecer nossa fé através da comunhão. Mutuamente, a comunidade de fé nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual e que podemos aprender e crescer juntos, compartilhando nossas experiências e aprendendo uns com os outros. A história de Tomé e sua incredulidade nos oferece valiosas lições sobre a natureza da fé e do relacionamento com Deus, embora Tomé tenha sido inicialmente marcado por dúvidas e incertezas, sua jornada espiritual o levou a um encontro transformador com Jesus, onde sua fé foi renovada e fortalecida. Da mesma forma, somos convidados a enfrentar nossas próprias dúvidas e incertezas com honestidade e humildade, confiando na fidelidade de Deus para nos guiar e sustentar. Ao examinarmos a vida de Tomé, somos lembrados da importância de buscar uma fé fundamentada humana. Palavra de Deus, cultivada através da comunhão com outros crentes e nutrida por meio da prática espiritual, que sigamos o exemplo de Tomé, buscando uma fé que transcende nossas dúvidas e nos capacita a viver com coragem e confiança na promessa de Deus, que possamos aprender com sua jornada. De incredulidade para a fé, encontrando conforto e esperança, na verdade, de que, mesmo quando. Duvidamos, Deus está sempre pronto para nos receber e nos guiar em direção a uma fé mais profunda e significativa. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar. Apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o pix na tela. para marconesilvax6 arroba gmail com, que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar. Adeus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da Palavra Divina. Transcrição e Legendas Pedro Estrela